Fala galera! Eu não quero falar o nosso navaleiro. Olha o meu. Pensa aqui ó. Eu amo que esse cavalinho tá me seguindo. Cadê o cavalinho? Cadê o cavalinho? Cadê o cavalinho? Esse aqui que leva. Não faz de fazer. Por que esse cavalinho tá me seguindo? Esse cavalinho tá me seguindo. Esse cavalinho tá me seguindo. É a mãe dele. Ele voa. Ele voa. Quem não voa? Viu que ele voa? Olha. Parece que ele voa. Ele passa da casa. Parece que ele voa. Ele passa da casa. Acelere e voa. Não tira e acelere tudo. Muito. Cheguei da altura. O meu papo tá que tá me amando. Certo. Certo. Obrigado. Certo. 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 Dede não é pra ficar gravando. Não vai postar essas porra de vídeo aqui não, grava esses vídeos mal gravado, como é que tem? Grava mal gravado esses vídeos, porque esse vídeo não tem a mínima edição, não tem nenhum vídeo O que é que eu faço no meu computador? O que é que eu mando o nome do teu canal com o nome melhor? O que é que eu mando o nome do teu canal com o nome melhor? Rebinho, como é que eu domínico um cavalo? Será que é que eu mando? Não, é o primeiro que sai dele E aí tu pode abrir o seu inventário Abre o seu inventário Rapidão Cadê? 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 Aí tu vai me enganar Tá alimentando o filho dele Cadê? Tchau, bora pra casa Eita, não pode cair na ave Se não, o que acontece? Acabou Vai dentro do cavalo Ó, abrinho, cada vez que eu dou comida, olha aqui ó Cada vez ele cresce Ó, já rirou mais Ó Já rirou mais É 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 O que é isso? O que é isso? É isso?